Jesus, nome de Jesus, me ajude E onde eu puser unhas e mãos Ponha Jesus a sua santa virtude Aleluia, 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 aleluia Cristo vive, aleluia, Cristo reina, aleluia Cristo alemia, aleluia, Cristo defenda, aleluia O gato comia, aleluia, de nova alegria, aleluia, aleluia Dessa senhora me perguntou Tudo que tratas, Maria Eu trato do mal do ar E se essa criatura, a criatura que tiver Alguma dessas coisas a divisar As areias do rio vai parar Eu te tiro pela cabeça, aleluia Senhora Santa Teresa, aleluia Eu te tiro pela banda, aleluia Senhora Santa Ana, aleluia Eu te tiro por trás, aleluia Ele grossa o ambrá, aleluia Eu te tiro pela frente, aleluia Senhor São Vicente, aleluia Eu te tiro pelo fundo, aleluia Deus nosso Senhor já por todo mundo Aleluia Já por todo mundo Aleluia 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 O que é isso?